Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Eu, Padre Delton, aqui direto da Comunidade Coração Fiel, quero abençoar você. Seja um dia, seja uma jornada cheia de luz, de bênção do Senhor na sua vida. Hoje, quero partilhar com você um tema muito agradável, muito importante. Vamos falar sobre a posse de Deus. Nosso coração tem um desejo irresistível pela felicidade. E essa felicidade não pode ser alcançada pelos bens deste mundo. Tanto os bens internos, emocionais, por exemplo, como os bens externos, materiais, são insuficientes. Se você consegue saber muito, ainda vai ter muito mais coisa que você não saberá. E muito menos podemos nos sentir felizes possuindo algumas coisas diante de tantas outras que jamais poderão estar sob nosso cuidado. A riqueza, longe de apagar, aumenta a sede do nosso coração e chega até a roubar-nos a paz. As honras, o poder, a fama, tem o seu lado luminoso. Mas, ao mesmo tempo, arranca da nossa jornada o sossego. Acaba de nos colocar à mercê da crítica e da inveja. Até mesmo os prazeres sexuais não podem realizar-nos por completo. Porque a vida vivida em torno desse tipo de prazer acaba trazendo enfermidade corporal e espiritual, gera remorso, cansaço. É no céu que encontraremos aquele que saciará todo o desejo do nosso coração, Deus. Pela posse de Deus no céu, eu e você experimentaremos a plenitude da felicidade. Porque dentro de nós existe esta sede. Bem afirmou Santo Agostinho. Senhor, tu nos fizeste e somos teus. Inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. E é isso mesmo. A riqueza do céu transcende toda compreensão e comparação. O que é de Deus é dos seus santos. A honra dos santos é infinita, visto não serem só príncipes do céu, mas honrados por Deus e em Deus. Ver a Deus, estar com Ele, possuí-Lo. Que sonho! É assim que devemos meditar cada dia e graças a essa meditação teremos força para fugir do pecado e enfrentar toda e qualquer tentação. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, socorrei-nos nesta hora. Dá-nos o Espírito Santo, para que, buscando teu socorro, teu auxílio e sonhando o dia em que nos encontraremos, o dia em que poderemos contemplar-te face a face, Sejamos revigorados na luta diária, até que, tu, ó Deus, serás tudo em todos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize e que assim aconteça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada, São José, meu Pai e do Filho 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 e do Filho.